No outro vídeo que nós vamos ver agora, o executivo Ricardo Saúde, da JIF, que controla a JBS, diz em depoimento que o PT usou dinheiro da empresa para comprar apoio de senadores do PMDB na eleição presidencial de 2014. De acordo com a denúncia, um grupo de senadores estava ameaçando dar apoio ao candidato Aécio Neves, do PSDB. O PT agiu rápido e mandou com que pediu que nós dergaste a propina deles. Dos 300 milhões que estavam disponíveis na campanha, pegar 35 milhões... Sacar 35 milhões da conta corrente da propina. Conta corrente combinada entre Guido... O BNDES dos fundos. Entre o Guido e o Joésio. Só para deixar mais claro, em que esse depoimento, quais são esses senadores que vocês já estão referindo? Os senadores é o Eduardo Braga, Vital do Rego, Jader Barbalho, Eunice Oliveira, Vital do Rego, Renan Calheiros e tinha um milhão para a Cátia Abreu. Mas esse um milhão a Cátia nunca recebeu, ficou tudo para eles lá. Eles separaram deles e me chamavam lá, como descrito no passado aqui. E eu ia, ó, faz isso hoje, faz aquilo, tal, tudo. Tudo é propina, tudo dissimulado em forma de interação oficial, notas fiscais e dinheiro vivo.